O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, deu posse aos ministros Marco Butz e Sérgio Coquina nos respectivos cargos de membro efetivo e suplente do CJF. Ao empossar os ministros Marco Butz e Sérgio Coquina, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, desejou boas-vindas aos novos membros do Conselho da Justiça Federal e destacou a notável carreira dos magistrados. Marco Aurélio Butz e o ministro Coquina são dois magistrados já conhecidos pelos seus notáveis saberes jurídicos. São ministros que trazem uma grande contribuição à jurisprudência, à doutrina do Superior Tribunal de Justiça e com certeza irão contribuir de uma forma bastante efusiva com relação à jurisprudência e às sessões da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal. Os ministros exaltaram a importância do cargo e garantiram que vão cumprir com excelência a nova missão. Eu espero manter uma excelente convivência, um pleno diálogo com todos os colegas, espero estar mais uma vez à altura dessa relevante e elevada função que passo hoje a exercer com titularidade e também rolo a Deus para que sempre possamos trilhar os melhores caminhos. da honra em ter assumido nesse instante esse posto de conselheiro de suplente, Conselho da Justiça Federal. Terão de mim os melhores esforços, tenho certeza, para aprender e contribuir de maneira altamente positiva, no que estiver ao meu alcance, para os melhores interesses da Justiça Federal de nosso país. Os dois ficam no cargo durante o Bienio 2020-2022. Marco Butz é ministro do STJ desde setembro de 2011. Atualmente integra a segunda sessão e a quarta turma do Tribunal. Sérgio Coquina é ministro desde fevereiro de 2013. Ele faz parte da primeira sessão e da primeira turma do STJ. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma